Olá amigos, eu sou o Roger. E eu sou a Rose. E a gente está aqui hoje para fazer um convite para vocês. Amanhã às 18 horas aqui do MS, nós vamos estar lá com a Juliana Vilas Boas. No Rede News MS. Então, e a gente vai falar um pouco do nosso canal, do nosso objetivo, por que nós criamos esse trabalho, por que nós estamos fazendo isso, e mostrar um pouco aqui do nosso trabalho no Pantanal do Mato Grosso do Sul, e contar a nossa história para vocês, e convidá-los a fazer parte dessa nossa história, que está sendo muito bonita e a gente quer convidá-los para fazer parte disso. Amigos, vem com a gente. Um beijo. Um abraço. No coração. Um abraço.